Aleluia Aleluia Tua palavra é como fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Tua palavra é como fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Aleluia 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 Tua palavra é como fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Tua palavra é como fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa vida Aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Amém.